A vereadora Thelma Gobi, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Bauru, fala da importância da prevenção da dengue agora nesse período ainda mais frio, final do inverno, começo da primavera, em que os casos são menores do que nos períodos mais quentes do ano. No inverno você tem uma diminuição da reprodução do mosquito. Com a chuva e o calor, o ovo do mosquito, que pode ficar até mais de um ano adormecido, a gente fala o seguinte, que ele rompe, ele eclode, aí formam os mosquitos. Nós estamos vivendo um período atípico, Bauru passou por uma epidemia severa, como o Oconcura aqui dentro do estado de São Paulo, e nesse período do inverno não está como sempre foi. Nós estamos tendo vários casos de dengue, inclusive de mortes. O estado de São Paulo soltou uma reportagem do dia 16, falando em 1 milhão e 400 mil casos, e 650 mil mortes, isto não é normal nesse período. Então, a prefeitura de Bauru, ela tem que ficar muito atenta, porque nós já ganhamos um título que não queríamos, Oconcura em dengue. Então, a limpeza, a educação, e eu sempre friso, crianças e adolescentes são o foco. Se nós educarmos as crianças e os adolescentes, eles vão cobrar dos adultos. É necessário que se faça para que depois não se venha chorar ou querer soltar fumacê quando não precisa mais. Vamos fazer a hora que é importante, a hora que é necessária.